Música Representante da equipe Jacky Davi Antônio Louco em sonho, louco em sonho, louco em sonho O sonho é grande como o coração de nós E eu agradeço ao geral que eu to fé E para enfrentar o representante da equipe F2 Barra de Armani Caio Rafael Música 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 Certo Viver o rol Certo Certo Ao chegar A pós-sumbr A pós-sumbr Certo O quê que a pós-sumbr 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 Márbita Pós-sumbr 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 Tá jogando a paixão na cabeça, tá jogando a paixão na cabeça, tá jogando a paixão na cabeça, tá ligado? Tá jogando a paixão na cabeça aí, ó, é essa aí que você vai pegar, ó, é essa aí que você vai pegar Ô garoto, agora é a sua vez, agora é a sua vez, agora é a bola, é a bola, vai vai, vai, tá baixando a paixão na cabeça Pega a jogada ali, pega esse cara, pega o cara, pega o cara. Pega o cara, Davi. Pega o cara, Davi. Aí, ó, tá vendo? Tá jogando, tava achando que a cabeça veio de perto. Eu não errei, João Davi, com direita, só. Já tem esse início, então. Você vai proquear e jogar o arco, Davi. Você vai proquear e jogar o arco, Davi. Proquei. Proquei, joga o arco, Davi. Vem, 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 vem. Joga, 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 joga. Aperta, aperta, aperta. Aperta, Davi, aperta. Aperta! 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 Rilating! Aperta! 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 Tuck, vela, pico, Vorb Соcioraes! Your suddenmente vem nosso cachit passado! Vem? Você vai proche a luz? Of te. 어디 há? Um lugar. lift comparti! Che o, um lugar. Podeja até o 6 o a 4. Aperta do nao. Isso também vedas muito t raise. Segundo ramo Bom Ae, tá abaixando a cabeça Agora é só a mesa Agora é só a mesa Isso Boa, boa, boa Isso aí, excelente Uma vez, uma vez, uma vez Uma vez, uma vez Um, dois, três, Dami Um, dois, três, Dami Conecta três Conecta três Conecta três, Dami Conecta três, Dami Bora, bora De novo, fez a mesma coisa que eu te falei Fez a mesma do jogo, Dami Isso E aí Conecta três Conecta três Boa Tomecta Bora, meu garoto Bora Trabalha Joga de 3! Joga de 3! Bota 3 jogos! Bora! 1, 2, 3! Agora, pega o meu coração dele! Quando ele jogar você joga! Agora! Agora vai! Agora vai! Aquele cara! Isso! Vai, vai, vai! Aí, era 3, tá vendo? Eu fiz dois jogadinhos e você tá aqui na borda Tá jogando muito paleta Vai, vai, vai Bola, bola Bola, bola, bola Isso, bê Desse, bê, desse, bê Desse, bê, desse, bê Desse, bê, desse, bê Stop! Faltando 3 e último mal 1, 2, 3. Gol! 1, 2, 3. Gol! Não é ele que já passou ele para trás. Não é ele que já passou ele para trás. Deixa não. Deixa não. Bora! Isso! Isso aí! É reação! Bora! Reação! Vai! 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 Agora vai. Fica classificado a espécie de balançar por aí. Vai. Vai! Baixando. Vai. Abaixando de novo a cabeça. Joga v mar. Fuce a cabeça aqui. Boa! 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 Vai o lado! Porra cabeça! Porra! Continua no mesmo istro! É isso! Vai! É o goleiro! Vai o troca! No mesmo istro! Vai! Bora galera! Vem! Fala! Vem! 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 Vai! Fala! Fala! Isso! 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 Continua! Sem Davi! Isso! Vai! 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 Continua! Vai! 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 Boa! Eles precisamMP kesemunhas Tirem a loma deles! Tirem a loma deles! Tirem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.